Em três minutos, a gente segue acompanhando o noticiário, a gente traz agora mais informações a respeito do acidente que matou 62 pessoas no interior de São Paulo. Ontem, a TV Globo teve acesso ao conteúdo do gravador de voz da cabine do avião que caiu em vinhedo. Essa notícia tem repercutido muito, algo que causa muita dor. A gente tinha já comentado aqui sobre o que teria acontecido naqueles minutos finais de vida desses passageiros e desses tripulantes. O copiloto, nessas gravações que a Globo mostrou, o copiloto fala na conversa sobre dar potência à aeronave minutos antes da queda. Gritos da tripulação e o estrondo do choque da aeronave contra o chão, de certa maneira, ali encerram a gravação. Há cerca de duas horas de transcrição que foram feitas pelo CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção e Acidentes vinculado à Força Aérea Brasileira. Bom, diante dessa revelação da TV Globo e todos muito impressionados com o que foi divulgado, a FAB negou que tenha havido algum tipo de vazamento dessas informações, disse que nenhum veículo de imprensa teve acesso ao conteúdo extraído das caixas pretas. Bom, a gente convidou a participar conosco aqui no nosso programa o perito para nos ajudar a entender, inclusive, essa situação e essa divulgação da TV Globo, o perito Daniel Kalazans, que está conosco aqui ao vivo para nos ajudar a entender. Mais uma vez, ele já nos ajudou aqui no começo da semana e está mais uma vez aqui conosco. Olá, Daniel, muito obrigada por estar aqui. Boa tarde. Está desligado o seu som. Eu não estou ouvindo o seu som. Não sei se está desligado aí na sua tela, Daniel. Vê se consegue ligar. Agora, eu acho que ele está tentando ligar. Agora, ok? Agora sim, agora sim. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. A gente estava até conversando na segunda-feira sobre a sua experiência como perito aeronáutico, falando sobre como é que teriam sido esses minutos finais dessas pessoas. Como é que o senhor recebeu essa informação aí, dessa fala do copiloto que falou que precisava dar potência antes da queda? O que isso significa em relação a essas investigações sobre esse acidente? Primeiramente, a gente vê com consternação essa situação. Jamais, não sei como é que isso vazou, em se tratando de perícia, em se tratando de investigação, neste momento, jamais uma gravação deveria estar a público, levando em consideração o sentimento da família e da sociedade como um todo. Então, eu vejo com muita, muita tristeza essa divulgação. Eu sempre parti do ponto que os pilotos estavam conscientes. Houve uma discussão no sentido que eles estavam inconscientes. Eu parti do ponto que eles estavam conscientes. E se essa gravação for realmente verificada, confirmada pelas autoridades, a gente vai perceber, quando ele grita, perda de potência, ou o caso acelera, quando o avião está voando em cruzeiro, ou nivelado, ele está voando com uma porcentagem da potência. Ele não está voando com a potência a pleno, 100%. Quando o avião cai, perde altitude, repentinamente, a primeira atitude do piloto é acelerar. Então, nós temos aí uma linha de investigação muito importante. Ele percebeu que a aeronave estava perdendo altitude, até instinto, é acelerar manetes à frente. Mas aí, outra linha de investigação. Será que houve perda da potência dos motores? Então, muitas pessoas têm trabalhado com a tese prevalente de que foi formação de gelo, e pode ser, mas eu nunca descarto outras possibilidades, como a perda de potência. Então, é claro que se houve formação de gelo suficiente para fazer com que a aeronave caísse, é claro que os pilotos também iriam acelerar a aeronave. Isso é fato. Mas, uma outra linha também, uma outra hipótese que nós deveremos, ou no caso, as autoridades vão investigar. Por que essa aceleração? Porque a aeronave, os motores perderam potência devido a problemas técnicos, falha do motor, ou porque estava caindo devido à formação de gelo? Então, mais uma pergunta aí no cenário de várias peças. Senhora, nós estamos acompanhando essa... Aguardando o resultado da inspeção nas caixas pretas e tal, e vão saindo informações sobre essa aeronave. Uma delas, divulgada pelo jornal O Globo, diz que esse avião que caiu em Vinhedo, o ATR, ele apresentou problemas, e aí eles tiveram contato, a reportagem teve contato com laudos da própria companhia, relatórios do sistema interno da companhia, que mostraram que o avião voou, inclusive, com o sistema de gelo inoperante. Inclusive, nos laudos, nesses relatórios internos, menciona, olha, é bom não viajar para a região sul para evitar que se forme o gelo, que poderia dar no que deu em Vinhedo. O que eu queria lhe perguntar é, à luz disso tudo que a gente vai descobrindo aos poucos, nós temos um sistema de fiscalização, você que compra uma passagem de avião, supõe que está um avião na pista, disponibilizado para você voar, que aquele avião passou por toda a manutenção, e que o Estado tem um sistema de fiscalização que assegura que aquilo está pronto para voar, que aquela aeronave está pronta para voar. O que eu queria lhe perguntar é, se esse sistema de fiscalização no Brasil é confiável, Olha lá, não vou fazer nenhuma afirmação em relação à empresa Voipass, mas a segurança do voo, ela não pode estar nas mãos da fiscalização. Tem que haver uma disciplina consciente para que a segurança esteja nos segmentos dos protocolos previstos. Eu acredito, falo sem nenhuma dúvida, que não sei se a ANAC fiscalizou, mas é uma verdade que a ANAC não tem condições de fiscalizar todos os aviões em todas as situações. Se isso ocorreu ou não, a investigação vai apontar, mas dizer que a ANAC consegue fiscalizar todos os voos, todas as manutenções, isso não é uma verdade, isso não é uma omissão da ANAC, não é uma negligência da ANAC. Mas diante do contexto nacional, do número de aviões que nós temos, operações diárias, manutenção, acreditar que a segurança fique nas mãos de uma fiscalização é uma hipocrisia incrível que não dá para aceitar no país. Não deveria haver, professor, pelo menos uma fiscalização por amostragem, evidentemente não vai ter fiscal para ficar vendo avião por avião, mas não deveria haver uma amostragem que nos permitisse aqui e ali verificar olha, essa companhia não está fazendo a manutenção como deveria. A ANAC hoje está capturada pelo mercado? É uma boa pergunta. Se ela está capturada pelo mercado, é uma pergunta que os diretores devem responder. Mas existe sim uma inspeção, uma fiscalização por amostragem, acredito que existem, mas, repito, existe uma máxima no Brasil que a segurança de voo tem que estar atrelada à fiscalização. A fiscalização não vai conseguir dar conta de tudo. Existe uma amostragem, mas, ao meu ver, é insuficiente para que se consiga 100% da fiscalização, que seria o real, o ideal, mas não é o real. Daniel, tem um ponto também que está sendo colocado que o avião atravessou uma área de temperaturas muito baixas durante um período. Já vimos outros acidentes, tudo bem, com outras aeronaves, como foi o caso da Air France, do voo entre o 447, eu acho, do Rio de Janeiro para Paris, em que houve um congelamento dos sensores da aeronave, o que acabaram atrapalhando a tomada de decisão por parte do piloto com relação à... A atitude. Exatamente. Pode ter havido congelamento também dos instrumentos de medição que atrapalharam o caso do voo do ATEC? Sim, mas, no caso do Air France, o dispositivo principal é o tubo de pitot. O tubo de pitot, ele tem uma tomada de pressão, ele tem uma indicação essencial, que é a indicação da velocidade. Eu tenho isso aí como um ponto de partida muito importante, porque se o tubo de pitot, ele foi congelado, ele, pior do que não dar indicação de velocidade, ele dá indicação errônea. E lembra-se que a aeronave caiu na vertical, caiu descontrolada, é stall. O que é stall? Stall é perda de velocidade. Então, se o tubo de pitot foi congelado, entupido, ele não deu indicação para o piloto de velocidade, ou pior ainda, deu indicação errônea. Então, o tubo de pitot é um dispositivo de origem da velocidade. No caso do Air France, a linha de desdobramento dos fatos está em cima da linha, desculpa, do congelamento do pitot. Se houve isso, então, aquela queda na vertical, o avião caiu, uma queda livre, totalmente descontrolada. O congelamento do tubo de pitot, que é um dispositivo essencial para indicar a velocidade, é um ponto de partida inquestionável. Só para uma última questão, que é extremamente delicada, doutor Daniel, em relação à forma como as pessoas morreram. recentemente, o IML trouxe a informação de que os passageiros morreram de politraumatismo, e com queimaduras sendo secundárias aos traumas. Isso se une a essa informação que a TV Globo divulgou ontem, os gritos das pessoas minutos antes disso ter encerrado a gravação. O que a gente pode entender, juntando essas informações? Como é que o senhor, como perito, entende como essas mortes aconteceram em esses últimos segundos de vida dessas pessoas? Alguns especialistas estão afirmando que as pessoas estavam sem vidas antes do impacto com o solo. É uma coisa muito questionável, pois a gente pega o acidente 907-Legre, socorrido no 29 de setembro de 2006, ou via Caixa Preta, então nós lá, a aeronave também desce o parafuso numa velocidade bem maior, bem maior que esse caso do ATR, e naquele caso os pilotos estavam conscientes e tentando ainda manobrar a aeronave, que foi impossível, porque parte da Ásia havia perdido. Então eu entendo que nesse caso as pessoas, tanto quanto os passageiros e a tripulação, estavam conscientes. Eu acredito, tendo como base, a margem de outros acidentes. E acredito também que os pilotos estavam tentando reverter a situação, se configurar que eles estavam conversando entre eles, só afirma a minha tese. Mas, com problemas técnicos, eles não conseguiram reverter. Então eles estavam conscientes até um par. Não foi nada anterior que causasse a morte. É possível que um ou outro passageiro tenha esmaiado, ou infartado. Eu até acredito, mas com experiência em análise em acidentes anteriores, a probabilidade que todos estivessem conscientes e a tripulação tentando reverter, é plausível. Ai, dá até um negócio aqui, né, de pensar nessa situação. Olha, doutor Daniel, muito obrigada pela sua colaboração. É muito importante o senhor poder compartilhar seus conhecimentos, sua pesquisa e seu trabalho aqui conosco e com toda a nossa audiência. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. A UOL, muito obrigado também. Estamos sempre à disposição. Um abraço.